É isso aí rapaziada, já adentramos! Gol norte, superior ainda, nosso rating tá voltando aos poucos, talvez o Palmeiras e São Paulo seja o último jogo que a gente vai ver aqui do pouco superior, depois a gente vai já assistir Libertadores lá embaixo, se Deus quiser. É isso, o Palmeiras é o jogo do time reserva, tá bom né, testar o pessoal ainda que não jogou, tá de bom tamanho, vamos perguntar daqui a pouquinho pros torcedores como que vai ser esse jogo de hoje. Vamos falar aqui com o Cauê que ele tá puto aqui, o Cauê tá puto porque roubaram o rating dele, é denúncia grave na TV ao Vimeiras. Avante, vocês são uma vergonha, uma vergonha! O que aconteceu? Explica a palavra. Porra, eu vim todo jogo, tô com três estrelas nessa porra, não quero mais assistir jogo nessa merda aqui. Se consumiu? Se consumiu? Se consumiu? Se consumiu? Isso aí é pela crítica do Borja. Você criticou tanto que essa estrela caiu. Se criticar o Borja, cai uma estrela. Te amo, bora! Agora aumenta, igual GTA, ok? Igual GTA! Vamos falar aqui com o analista tático da TV ao Viverde, Renan Pepe. Renan, jogo hoje, Palmeiras reservam, né? Palmeiras bem reserva hoje. O que se espera de um jogo Palmeiras e o Caetano reservam? Bom, é um jogo um pouco diferente, porque o Palmeiras já se encontra classificado. Já estamos classificados, bem lembrado. Eu acho que é um ponto legal ele fazer o time jogar, né? O jogador ter um ritmo, ele precisa jogar. Então, jogos assim, acho que são legais de você testar. Ele colocou o time reserva, gostei. Só senti a falta do Moisés no meio, acho que ele precisa de jogos também. Mas enfim, acho que ele vai entrar no decorrer da partida. Pelo que eu achei legal também, o banco tem dois moleques da base aí. O Fernando, o Papagaio também. Dois moleques que pode ser que vire alguma coisa futura. É legal colocar eles também um pouquinho. Tem palpite? Vou chutar 3x0 Palmeiras hoje. 3x0 Palmeiras. Vou chutar 2x0 Palmeiras. Tá de bom tamanho. E hoje isso é o gol do Scarpa de Falten. Gol do Scarpa. Muito bem. Se ninguém resolver, né? Entrar na frente dele e bater. Mas vamos lá pro jogo? Bora palestra! Bora palestra! Ele errou. Vamos lá. A gente quando ele tava aqui. Aí ele não passa pra frente. Eu vou lá pra frente. Parabéns, Luiz Fabiano! Paleta de Palmeiras! Paleta de Palmeiras! Er currently tyre. O pés来 gente!! Viva Moçree! Vamos lá! Tira aqui e ôn somos freshwater! Viva Moçree! Vamos lá! Final de primeiro tempo, uma vaia muito grande pra atingir, ah não, agora esse filho da puta vai ficar caindo, que pecado hein mano, que lindo, quem não tá travado hoje parece é um bombeira É isso aí, rapaziada. Mais um jogo da TV ao Viver de Presente, chegando em casa agora. Difícil, hein? Difícil. Tem uns jogadores aí que não deviam vestir a camisa do Palmeiras, mas nem fudendo. Juninho. Fabiano. Os caras aqui não dão nem pra comentar, hein, rapaziada? Então é isso aí, galera. Até quinta-feira. Quinta-feira tamo lá de volta. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. E dá aquela moral pra gente. Até quinta-feira. Você que puder ajudar aí na nossa vaquinha aí pra Buenos Aires, dá aquela força lá. Qualquer um real já vale, já. E é nóis, não esquece de se inscrever. Até quinta-feira, rapaziada. Nóis. Fui.